Em que o Instituto Alfa e Beto contribuiu com seu trabalho na gestão escolar? Eu me chamo Joel Malves dos Santos, gestora da Unidade Municipal de Ensino Joaquim Fonseca, no município de Pão de Açúcar, Lagoas. O Instituto Alfa e Beto vem contribuindo de forma significativa no processo de ensino e aprendizagem, contribuindo com a evolução na prática de leitura fluente.